No dia 12 de dezembro acontece a primeira corrida solidária José Benjamim. A gente veio aqui hoje para fazer esse treino de reconhecimento. No dia 12 a gente vai fazer a nossa primeira corrida solidária aqui, homenageando o seu José Benjamim, um corredor que era muito participativo aqui com a gente, um associado da Comonte há muito tempo e a gente está muito empolgado aqui para dar o pontapé inicial nos procedimentos da corrida. A largada será na Vila Olímpica, no bairro Santa Rita. O trajeto vai ser 5 quilômetros, a gente vai sair aqui da porta da Vila Olímpica, vai fazer um trajeto aqui pelo bairro Santa Rita, pelo Jardim Américo. É um trajeto bacana, com subidas, com descidas, um trajeto tranquilo que todo mundo pode fazer. E a gente vai partir aqui da Vila Olímpica e chegar aqui também. Uma grande expectativa para esse próximo dia 12, a Comonte já há alguns meses vem se preparando, incentivando os corredores amadores de Monte Carmelo a entrar para o esporte, que é um esporte que transforma as pessoas, que melhora a qualidade de vida. E para esse próximo dia 12 a nossa expectativa é muito grande de várias pessoas que vão vir da região e vai vir estar participando aqui conosco. As inscrições encerram-se nesta quinta-feira. Dá tempo sim, as inscrições estão sendo feitas pelo site www.sporttime.com.br As inscrições vão até a próxima quinta-feira, às vésperas da prova. E a gente convida todo mundo para vir, para participar. É uma corrida com um valor bem solidário e bem acessível para todo mundo. As inscrições estão R$ 20, é tranquilo de fazer, pode fazer via boleto, cartão, piques, do jeito que a pessoa preferir. Todas as informações estão no site ou nas nossas redes sociais também, tanto no Instagram quanto no Facebook, arroba Comonte. A gente começa a partir de 15, 16 anos, já está participando da corrida dos 5 quilômetros, até 60 anos acima. E aí a gente tem categorias, as categorias são divididas de 10 em 10 anos. Vai ter premiação para todas essas categorias, tanto na categoria quanto no geral, de troféus. A gente vai ter também medalha de participação para todo mundo, uma medalha bonita, personalizada, do seu jutepe de caminho. E para os pequenos, para as crianças, a gente vai ter uma corrida Kids também, participativa, com medalhinha de participação, com a animação dos palhacinhos aqui. Vai ter surpresa, vai ter uma programação bem legal para os pequenos também, a inscrição para as crianças são gratuitas. Já a partir dos dois aninhos, a gente já vai ter categorias separando já de 3 em 3 anos. Realmente é para eles participarem, para eles conhecerem o esporte, para tomar gosto. A gente vai dividir em pequenas faixas de idade aqui no dia. É só procurar gente ou chegar aqui no dia para se inscrever rapidinho, só para a gente dividir as idades aqui. Mas desde os 2, 3 aninhos aí já vai dar para brincar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho